Olá, eu sou o Crash. Eu estava vendo que vocês comentam muito sobre o Lars, mas quer saber de uma... Ele não é fofo! Ele não é muito fofo! Ele é um caca-paca! Mas enfim, eu vou mostrar a vocês que ele não é fofo. Mas ele não é fofo! Chato pra caralho! Ele não é um lobo, ele é um... Eu vou perder as orelhas daqui pra 20 anos. Aro! Cheguei em casa! Yei! Que coisa, despego! Bora dormir! Tô postando! Tô postando! Se prepara! 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 Tinha de saber! Estou Prawanち! Dança, gatinha! Dança, gatinha! Dança! Dança! Dança, gatinha! Dança, gatinha! Eu tenho que procurar ele Ah, que barulho é esse? Ah, não Oi, Lars, tudo bem? Bom dia O que você está fazendo? São cinco da manhã É que eu dormi bastante Eu fui dormir cedo Mas eu não dormi Eu não dormi nada Vem treinar comigo Sim Lais, 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 Lais Oi, Oi Oi, Lais, Lais Pega a boca Ué Tá filmando isso aqui? 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 Tchau